Música 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 sim sim não Tchau, 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 tchau. Eu não vou sair! Para não sair de novo, não vai! Vamos dormir! Vamos lá! Vamos lá! Ôh! Tantar! Pesciana, não pese! Pesciana, había pus de chá立ة! Vamos lá, agora! Vamos lá! Não. Ben. On vai virar aqui. Preciso de chegar dorado que é rápido! Eu vou tirar tá-tikada! Ei, ei, ei! Ah, não, não! Não sei tá! Não sei o que é meu peço, mas eu não vou te dar pra ver agora! Quis? Me peço! Eu vou te fazer uma crise aqui, pobre! Eu estou bem, eu não sei que eu tenho nada de comer. Aonde você o crema, não está sozinho, mas você põe! Não é quebra-se! Não é quebra-se! Não é quebra-se! Vem me dizer que é que é isso! Não é quebra-se! Eu não entendo. É quebra-se! Não! Não! Se calma! Câta-se! Meu amor, eu disse, eu disse que o pai, não tem que ser presse. Não tem que ser. Você vai me seguir? Isso, eu te laço. Passou. Não compreende, não é? Não. Essa é do outro lado. Essa é a gente. Essa é a gente. Não tem que ser. Ok. Você vai falar de você. Você vai falar de como se o padre está contra o pai. Não, não tem. Você vai falar de você. Você vai falar de você. Você vai falar de você. Tchau